Música Propriedade de 11.2 hectares com porteira fechada em Sarandi, Rio Grande do Sul Comunidade de Linha Jacutinga que hoje se transformou em Bairro Jacutinga aqui na cidade Após a vinheta você vai ver todas as informações que nós temos desta propriedade Que é muito bonita, bem localizada e que você vai ter com certeza uma propriedade fantástica para morar Música 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 Se você gostou do nosso trabalho Se inscreva aqui no nosso canal, curta, dê um like e também ative o sininho Você receberá as notificações sempre que a Sabadina Imóveis postar algum imóvel que esteja à venda Música Música Música